Será que você também é uma semente estelar? Mas pra que preciso saber disso, né? O que é que me ajuda? Então vem comigo porque eu vou te passar sete características que vão te ajudar a reconhecer se você é ou não uma semente estelar. SEMENTE ESTELAR Para todos que são meus alunos, vocês irão se relembrar desta aula sobre as mônadas, né? Onde eu explico sobre a multiplicação de células através da fonte. Eu vou preparar um vídeo aqui para o YouTube também explicando mais sobre as mônadas e como foi que aconteceu toda essa multiplicação até chegarmos a nós, os seres humaninhos. Mas quando a mônada fica ativa em um orpe, ela envia doze grupos de almas para algum lugar da nossa galáxia ou em outra galáxia. Quando estas almas chegam em um planeta, elas recebem como se fosse um passaporte estelar. É um carimbo do lugar onde elas nasceram, onde elas pisaram pela primeira vez, encarnaram pela primeira vez, podemos dizer assim. E isso irá interferir na sua personalidade atual. Por exemplo, as que estão encarnadas aqui terão muita influência do lugar da onde ela nasceu, da onde ela encarnou pela primeira vez. Existem almas especialmente evoluídas que encarnaram em mais de um lugar e ali passaram um tempo suficiente para influenciar seu modo de ser. Bom, isso também acontece com a gente, não é? Quando a gente emigra assim para um outro lugar, com uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Mas com o tempo, a gente começa a se integrar e também acabamos fazendo parte das características daquele lugar. Eu posso falar por experiência própria, porque eu já estou há 23 anos fora do Brasil. Então, eu me adaptei ao lugar que vivo, mas ainda tenho características muito fortes do lugar onde eu nasci. Da mesma maneira acontece com a nossa alma, né? Se ela for uma semente estelar. Quanto mais planetas uma alma visitou, mais velha é a alma. Mais reencarnações ela tem evoluído. São as pessoas que reencarnaram no planeta Terra para serem mestres e líderes no projeto Terra. As sementes estelares vêm aumentando no nosso planeta desde 1970 e teve um crescimento exponencial a partir de 2000. Não são todos que possuem um carimbo estelar. Isso é muito importante você saber, né? Porque aí você vai olhar para o vizinho, para o amigo e vai falar você é uma semente estelar, você veio de não sei que planeta. Não são todos que são semente estelar. Então, existem almas aqui no planeta Terra que são 100% terráqueas. Que é lindo isso também, né? Elas encarnaram pela primeira vez no planeta Terra e nunca saíram daqui. Elas encarnaram aqui pela primeira vez e vão reencarnando, reencarnando e nunca saíram daqui. Então, elas são almas 100% terráqueas, que pode ser também que ela vai ser levada por um outro planeta por algum motivo de aprendizado, né? Então, será uma semente estelar em um outro planeta, uma semente estelar do planeta Terra, né? Podemos dizer assim. Então, essas pessoas que são terráqueas, 100% terracas, elas são totalmente identificadas com o planeta Terra. Elas são céticas em relação à multidimensionalidade, né? Elas são pessoas muito pé no chão, não conseguem desapegar de pessoas ou coisas e têm a sensação de que aqui é sua casa, né? Não é assim como as sementes estelares, que sempre estão achando que estão fora da casa. Elas morrem de medo de morrer, essas pessoas que são 100% terráqueas. Porque elas acham que elas vão sair daqui e vão perder alguma coisa. E também porque elas nunca estiveram fora daqui. Então, esse sentimento de morrer pra elas é como se elas vão sair daqui e vão perder a casa dela, vão perder a vida delas, né? Então, as almas terráqueas são muito o planeta Terra. Elas não querem sair daqui do planeta Terra. Elas são pessoas que irão lutar por este planeta com todo o seu coração. E elas não se importam muito com as vidas em outros planetas. Elas não têm interesse em saber como é uma vida no outro planeta. São poucas as almas terráqueas que se envolvem muito em assuntos de seres de outro planeta que estão aqui. Eles são muito o planeta Terra. Só querem saber das coisas que acontecem no planeta Terra. Essas são as pessoas 100% terráqueas, tá? Então, eu vou te trazer agora sete sinais de que você é uma semente estelar ou não. Um agente de transformação da humanidade do planeta Terra. Característica número um. Você tem um profundo sentimento de desconexão com as pessoas ao seu redor. E também com a sociedade em geral, né? Você se sente assim um pouquinho estranho quando as pessoas chegam perto. Você não se identifica com elas, com as coisas que elas falam, com as coisas que elas pensam, né? As sementes estelares são frequentemente classificadas como diferentes ou estranhas. Não se adapta a nada e nem a ninguém aqui desse planeta, né? Então, assim, aquelas crianças que têm autismo, que têm TDAH, né? Que têm umas atitudes, assim, bem diferentes das outras pessoas. Elas geralmente são sementes estelares. Elas se destacam das pessoas ao seu redor porque elas têm uma facilidade de aprendizado totalmente, assim, avançada em relação a uma outra pessoa. Então, sementes estelares têm muita facilidade de falar outros idiomas, né? Porque vêm de um outro lugar. Então, a língua portuguesa aqui já é, para ela, uma língua estranha. Então, quando ela vai aprender uma outra língua, para ela é uma coisa muito fácil. Ela não está fazendo isso pela primeira vez. E ela tem, assim, uma sabedoria interior, né? Que as pessoas que conversam com uma semente estelar têm a sensação de que ela já viveu 100 anos. E que as coisas que ela está falando ali, né? Por mais que ela seja uma criança, as pessoas ficam de boca aberta. Como é que uma criança vai ter uma consciência dessa? Vai ter essas palavras saindo da sua boca? Então, isso é muito típico de semente estelar, tá? Por ela já ser uma alma mais evoluída, ela vai conversar de uma maneira diferente. E as pessoas vão perceber um pouquinho a diferença nela, né? E além disso, a energia de uma semente estelar é uma coisa, assim, muito contrastante quando ela está perto de outras pessoas. É uma coisa, assim, muito forte. E os seus interesses é totalmente o oposto do da maioria, né? Eles costumam tomar decisões que vão contra o fluxo do que a maioria está seguindo. É uma rebeldia, assim, sadia das sementes estelares. Porque por eles saberem como as coisas funcionam no planeta deles, eles vieram aqui para trazer a cura, então eles não vão fazer as mesmas coisas que a maioria está fazendo. Então, eles são um pouquinho, assim, rebeldes. A segunda característica é que o padrão geral de comportamento na sociedade não ressoa com a sua essência desde que você é uma criança. Você não se envolve em conversas negativas, fofocas, você evita as suas situações sociais, porque elas te deixam, na verdade, assim, um pouco nervosa por dentro. Você se sente desconfortável. Você é uma pessoa que não passa horas nas redes sociais. Cinco minutos nas redes sociais, para você, é o bastante, porque você não entende como as pessoas podem ser tão superficiais, artificiais nas redes sociais, né? Então, você não se interessa pelos noticiários e você só vai se envolver com as tecnologias modernas que estão criando aí para você repassar seu conhecimento e sua sabedoria nata. Você não vai querer usar a tecnologia que estão trazendo para algo próprio, para o seu divertimento, para se distrair. Isso não é típico de semente estelar, tá? Então, uma semente estelar vai usar qualquer tecnologia avançada, porque eles vêm de um planeta com tecnologia avançada, mas eles vão querer usar essa tecnologia sempre para poder ensinar, sempre para poder passar aquela sabedoria interior que eles trazem com eles, tá? Porque eles só vieram aqui com uma missão, eles não estão aqui para ficar brincando. Terceira característica. Todas as complexidades da sociedade, como o sistema econômico, a educação convencionais, as normas culturais ou religiosas, parecem totalmente estranhas para você. E você se rebela contra elas. É, um pouquinho rebelde as sementes estelares, né? Então, assim, você não consegue se adaptar a nenhuma regra imposta. Você é literalmente aquela pessoa do contra, sabe? Aquela pessoa que realmente, tudo que falam para você, você fala, ih, credo, não quero seguir isso não, né? Então, assim, as únicas leis que te interessam, na verdade, são as leis universais que você carrega no seu coração, no seu DNA. Então, você sabe que se você entender as leis universais, se você viver dentro das leis universais, é ali que você vai estar com o pé em casa, e é ali que você vai se sentir bem, porque é isso que ressoa com você, tá? Mas as leis que te impõem aqui no planeta Terra é uma coisa que você nunca vai seguir. Então, você vai ser realmente uma pessoa considerada como rebelde. Quarta característica. Você não entende o conceito de superioridade relacionado às figuras de autoridade, sabe? Da política, né? Pessoas que estão acima, né? Os reis, rainhas, isso é uma coisa que você nunca entendeu e você sempre questionou por que que isso existe, tá? Que isso não deveria existir, porque para você as barreiras entre os seres humanos não deveriam existir, né? Você conhece o que é a unicidade e a separação de consciência é algo assim inaceitável para você. E aqui eu gostaria de fazer uma certa parênteses, né? Uma certa exceção, porque os draconianos e os reptilianos já não se encaixam aqui nessa quarta característica que eu passei para vocês, porque essas sementes estelares, elas prezam um pouquinho a separação, prezam o medo, elas prezam as leis que governam o planeta Terra por interesse próprio, tá? Então, só um parênteses aqui na característica número 4. Característica número 5. Você se interessa por assuntos que vão além do comum do que as pessoas costumam conversar, né? Ninguém te entende com aquilo que você quer passar, com aquilo que você está pensando, né? Com os seus assuntos multidimensionais de outros planetas, de outros orbes, de outra constelação, ninguém te entende, todo mundo acha isso estranho, né? Então, a criatividade, a sua imaginação, é uma parte, assim, muito importante na sua vida. E como nem sempre você consegue expressar muito bem as suas ideias, né? Através de palavras, através do conversar, de explicar alguma coisa, você se dedica ao exercício da criatividade, que muitas vezes é a sua principal forma de expressão. Talvez através da música, através de uma pintura, através de dança, de arte, tá? Então, as sementes estelares, elas são muito artísticas. Característica número 6. Você compreende que suas vidas passadas não existiram na Terra. Há uma certa sensação de saudade que você não consegue explicar, ou até mesmo a vontade de querer fugir daqui do planeta Terra, né? Você também tem experiências psíquicas e paranormais intensas desde que você é criança. Você tem sintomas do DNA cristalino, né? Com visões. Sabe aquelas pessoas que ouvem estalos, que ouvem vozes. Tem sonhos muito lúcidos desde criança. Tem sensações de formigamento, né? Nos sete chakras principais. Você sente uma leveza nos membros inferiores e superiores toda vez que você vai meditar, né? Você tem uma facilidade muito grande quando você está meditando de sair do seu corpo, tá? Então, essa é a sexta característica. Característica número 7. Você é uma pessoa totalmente empática. Está fortemente ligada às emoções das pessoas ao seu redor. Você sofre quando qualquer consciência sofre. Você sofre quando o animal sofre. Você sofre quando uma planta sofre. Você sofre quando uma pessoa sofre. Você é aquela pessoa que está com a tendência de se tornar uma pessoa vegetariana ou vegana, tá? Você tem aquela consciência de que se você cuidar do seu corpo, você também estará cuidando do próximo. Então, você tem uma empatia muito grande para as pessoas, pelas consciências que estão ao seu redor, não só pessoas, tá? Então, você precisa de cinco minutos junto com uma pessoa para saber tudo o que ela está sentindo ou até mesmo com o animal. Geralmente, as pessoas que são sementes estelares, elas têm uma conexão com o animal e conseguem entender e até mesmo falar com os animais, tá? Então, assim, são pessoas que geralmente estão na natureza, gostam de estar perto da água porque a água é algo que conecta ela com o planeta dela. Você está sempre escutando de pessoas diferentes em lugares diferentes e você tem o dom da cura, principalmente com as suas mãos, né? As pessoas que sentam com você, elas sempre saem mais aliviadas, com o coração leve. Elas ficam felizes, de repente, só de ter passado cinco minutos ao seu lado, né? Então, é uma coisa bem comum que você vai escutar se você for uma semente estelar, que você é uma pessoa diferente, que você carrega uma outra luz, que você tem uma outra aura. Isso é bem comum. E a espiritualidade sempre te acompanhou, né? Não importa onde, não importa que religião, mas de alguma maneira você sempre esteve conectado com a religiosidade, tá? Isso não quer dizer espiritualidade. Pode ser que você procurou, desde que você é criança, muitas religiões, leu muitos livros sobre como chegar até o seu coração, de como ativar a sua mediunidade. Então, você sempre foi uma pessoa interessada por esses assuntos, né? Se você também é essa semente que sempre se interessou por esses assuntos, você vai confirmar agora que você nunca teve medo da morte, porque você sabe que ela não existe. A morte foi uma coisa que, na verdade, sempre te fascinou, tá? Você não carrega o sentimento de que você estará perdendo alguma coisa, mas você vai carregar um sentimento de que você estará voltando para o lugar de onde você veio. Então, você vai se sentir uma pessoa, assim, um pouco aliviada toda vez que você se interar com o assunto morte, tá? Não com sofrimento, mas como um alívio do que significa morte, de que ela realmente não existe, né? Bom, meus queridos, aqui estão as sete características que poderão te ajudar a reconhecer se você é ou não uma semente estelar. Eu gostaria de ressaltar aqui, eu acho que isso é muito importante de ser falado, é que uma semente estelar, ela não é melhor que um terráqueo, tá? Elas trazem apenas habilidades diferentes e avanços tecnológicos do planeta dela que não tem aqui no planeta Terra para que nós possamos ajudar o planeta Terra nesse projeto onde todos se encontram, tá? Nesse projeto em ajudar a elevar a frequência do planeta Terra para que Gaia se regenere e para que ela transite para a quinta dimensão. Então, não somos melhores que ninguém como sementes estelares, né? Então, assim, por sermos tão diferentes dos terráqueos, nós passamos por um processo de não aceitação aqui neste planeta. Então, acabamos sofrendo com tudo isso, tá? Mas isso não significa que sementes estelares de outras orbes, de outras galáxias, são melhores que as almas terráqueas. Então, essas sementes estelares que são de outras constelações, elas perceberam que se não viessem ajudar o planeta Terra, a sua própria constelação estaria correndo um risco muito grande de destruição, tá? Porque se o planeta Terra, se acontece alguma coisa do planeta Terra se autodestruir com uma explosão, isso vai afetar toda a constelação, tá? Toda, até mesmo uma galáxia toda. Então, por preocupação com o planeta Terra e com o seu próprio planeta, as sementes estelares resolveram vir até aqui para ajudar para que isso não acontecesse, né? E é por isso que existe o projeto Terra, para que a frequência do planeta seja elevada e para que ela transite para a quinta dimensão que é puro amor, tá? Nos próximos vídeos estarei trazendo um pouco das características das sementes estelares principais que nós temos aqui encarnados no planeta Terra, né? E talvez você vai conseguir se identificar com alguma delas. E se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe aqui sua curtida, compartilhe com quem você acha que também se interessa por este assunto e, gente, é hora de nos relembrarmos quem realmente somos e colocar em prática todo esse propósito de vida, né? Que já programamos antes de nascer. Então, o reloginho está tocando aí, o despertador está tocando, então é hora de despertarmos. Então, eu deixo aqui o meu beijo carinhoso, meu abraço apertado e nos vemos na próxima semana com mais assuntos sobre sementes estelares. Tchau, gente! Tchau, gente!